Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, muita gente tá perguntando porque tá tendo um pouco o vídeo sobre o Manchester City e que o Manchester City tá fazendo no mercado. Cara, tá tendo um pouco o vídeo do Manchester City porque não tá saindo muita especulação. E cara, hoje o City é um time que precisa mais, talvez, de um ou dois toques pra manter o elenco, pra fortalecer, no caso, o elenco. E trabalhar pra manter o elenco, resolver as situações dos jogadores que estão em reta final de contrato, jogadores que talvez o time queira vender. A gente vai falar de tudo isso aqui, mas o Manchester City hoje é um time, cara, é um elenco pronto. É que nem o Liverpool, eu acho que o Liverpool vai trazer o Darwin Nunes, contratar aquele garoto lá da Escócia e trabalhar pra manter o elenco. Aí talvez deva vender o Minamino. Então, tipo assim, hoje City, Liverpool, são elencos prontos, cara. Temporada passada mostrou isso. Então, aquela coisa, o Manchester City vai perdendo o Fernandinho, aí tem o interesse do Calvi-Phillips. Se não vier o Calvi-Phillips, provavelmente deve vir outro. Eu acho que eles vão querer realmente trazer mais o meio campista. Aí você tem mais, aí tem a situação do Cucurela, aí já tem outra especulação do Alton Nouri, que é o lateral esquerdo do Wolverhampton. Então, eu acho que a única duas certezas do Manchester City é, eu acho que vai vir esse meio campista e também eu acho que deve vir um lateral esquerdo. E, tipo, a preocupação maior do City, eu acho que vai ser renovações de contrato, essa especulação do Bernardo Silva, situação do Sterling. Eu acho que as preocupações do City hoje é mais manter do que contratar. O City hoje é um time que atrai grandes jogadores. Então, não precisa sair desesperado no mercado. Hoje o Grupo City trabalha muito mais ali, colhendo os talentos, os bons jogadores, do que sair no mercado contratando 3, 4 para o time principal. Não precisa, não precisa. Literalmente vai sair pouca notícia. E até como fala aqui, que o Manchester City vai tentar fazer um approach, chegar no Leeds pelo Calvi-Phillips, depois que passar essas datas de Copa da Liga das Nações, né, decidir nas últimas vagas da Copa do Mundo, depois que acabar, eu acho que aí realmente a gente vai saber se realmente é um interesse muito genuíno do City no Calvi-Phillips. Uma coisa que falam muito na Inglaterra é, existe o interesse, eu acho que o grande sonho do Manchester City é trazer o Declan Weiss. Mas o preço que o West Ham coloca, eu vou até fazer um vídeo sobre isso, mas o preço que o West Ham coloca nele é simplesmente imoral, surreal, impagável. Mesmo com o Manchester City. Então, o Calvi-Phillips vira uma grande segunda opção, caso você não consiga contratar o Declan Weiss. Ah, e aquela coisa. O valor, dizem de 50, 60 milhões de libras. A gente sabe como é que é inflacionado o mercado dentro da Inglaterra. Se vale ou não, vamos ver. Mas aquela coisa, depois que passam essas datas, eu acho ali dia 20, 25 de junho, eu acho que o mercado deve esquentar mesmo, porque já começa a chegar perto das datas de começo de pré-temporada. Muitos treinadores já querem ter o elenco mais ou menos já setado lá. Então, muitas coisas vão esquentar no City, principalmente. É o time que precisa de uma ou duas contratações depois do dia 20. Mas aquela coisa. Aí tem a situação do Cucurela, que saiu do Mati Moreto, que o Cucurela é uma prioridade para o Manchester City do Guardiola. Ele é um pedido do Guardiola. O Manchester City está aguardando a venda de jogadores em ordem de realmente fazer uma proposta oficial para o Brighton. E um acordo com o Cucurela. O Manchester City jogador não vai ser um problema. O City pode oferecer um salário muito maior que ele ganha no Brighton, né? E, tipo, dizem que o Brighton quer o dobro que pagou nele, né? Tipo assim, o Brighton pagou 18 milhões de euros, que dá 15 milhões de libras. Talvez o Brighton vai querer 30, 35 milhões de libras pelo Cucurela. No máximo, ali, estourando 40. Eu acho que até 40 o Manchester City paga. Bom jogador. Fez uma grande Premier League, o Cucurela. Tanto jogando como um defensor mais ali pela esquerda, como um ala pela esquerda. Jogando de lateral esquerda. Ele jogou nas três ali na esquerda, né? O zagueiro pela esquerda, o lateral esquerdo e o ala pela esquerda. Mas ele terminou a temporada muito bem jogando de zagueiro pela esquerda. E praticamente o lateral. Ele chegava também muito no ataque. Muito que encaixou no final do Brighton foi o troçar ali de ala esquerda. O troçar ia e fechava por dentro. E o Cucurela, como esse zagueiro ala, chegava junto e fazia um pouco ali na amplitude, né? Uma jogada de ultrapassagem de vez em quando. Ele fazia isso muito bem. E o Manchester City já vinha atrás desse cara pela esquerda, já dentro da janela passada. Tinha aquele interesse no Nuno Mendes, mas nunca se concretizou. Então, outra especulação na lateral esquerda que surgiu foi o Alton Nuri. Que é do Wolverhampton, né? Aquela coisa que tá no radar do Manchester City. Mas o Wolverhampton não está antecipando qualquer oferta pelo lateral esquerdo nesse verão. Aquela coisa. Eu acho que o Alton Nuri ainda não se provou. Teve bons jogos e teve maus jogos. Tanto que, tipo assim, às vezes quem era titular era o Massal, por exemplo. Então, aquela coisa. É mais um... Vamos ver. Vamos deixar aqui na listinha de prioridades e vamos ver como ele desenvolve. Eu acho que o Alton Nuri, nesse verão, não deve sair. E como eu falei, a preocupação do City é mais manter. Trabalhar nos que tem que sair. Manter renovações, os que estão saindo. É que, ó... Contratos que acabam no meio de 2023. O Stanley. O Stanley é aquela coisa. É um incógnito. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe se ele quer sair. Tem matérias que dizem que ele quer sair. Tem matérias que falam que ele quer sair. Vai depender muito dessa conversa do City com ele. Eu ainda sou prioridade pro time. Eu ainda sou um jogador útil pro time. O Grealish... A tendência é que o Grealish seja o dono da ponta esquerda. E o Stanley é um cara útil ainda. Um cara que fez o quê? 25 participações em gols na última temporada. 13 gols e... 13 gols e 6 assistências na Premier League. Ainda é um cara que produz. O que eu sei pro bar da terra do Stanley é. Ele é um cara que produz. Faz gols, dá assistência. Isso ninguém pode tirar ele. O Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus deve ser vendido. O Mahrez. O Mahrez é um cara importante. Acho que foi o segundo jogador do elenco que mais contribuiu com gols na temporada. É aquela coisa. O Mahrez já tem 31 anos. Talvez uma renovação por mais 2 anos. Pode acontecer. O Gudogan também é outra incógnita. Dizem que ele não quer renovar. Na Alemanha dizem que ele não quer renovar. Na Inglaterra fala que existe um diálogo. O Gudogan e o Stanley. Talvez sejam as grandes duas maiores hipóteses. Incógnitas. As dúvidas. Se fica ou não. Aí é aquela coisa. Se o Stanley sair. Aí eu acho que eles contratam outro. Pelo menos um cara ali pra ser um reserva do Willis. Se o Gudogan sair. Aí eu acho que vem dois meio campistas. Porque eu acho que ele não vai querer passar muito. Ele não vai querer depletar muito o elenco. Então é aquela coisa. Mas o City precisa de um ou dois jogadores. Esse meio campista pro lugar do Rodriguinho. Do Fernandinho. Rodriguinho do Fernandinho. Esse ala pela esquerda. Esse lateral esquerdo. Aí é aquela coisa. Possíveis chegadas dependem de possíveis saídas. Aí tem a grande especulação que preocupou muito a gente do Manchester City. Bernardo Silva. Bernardo Silva aquela coisa. Quem não lembra. Temporada passada. Ele queria sair do City. O Guardiola falou. Eu te libero. Agora você se acerta com o clube. O Guardiola é assim. O Guardiola é assim. O Fernandinho fez o mesmo jeito. Por mim você tá livre. Agora o clube que quer contratar você tem que se acertar com a diretoria. Nisso eu não me meto. Aí foi lá. O Barcelona se acertou e pagou o que o Manchester City quis. Obviamente em muitas parcelas. Mas o valor total era o que o Manchester City queria. O caso do Bernardo Silva era aquela coisa. Temporada passada ele pediu pra sair. E o City queria 60 milhões de euros. Acredite. Não teve ninguém pra pagar. Se arrependimento matasse teria matado um bocado aí. Ninguém quis pagar os 60 milhões de euros. O Atlético de Madrid parece que oferecia... Parece que oferecia 45. Mas nunca se concretizou muito. Ah e aquela coisa. Ele fez uma temporada imoral. Jogando muita bola. Cara, até brincava que até ali em janeiro... Pra mim o bola de ouro era o Bernardo Silva na temporada. Depois o Benzema realmente... Encaixou ali. Monstruoso. Mas até janeiro pra mim o bola de ouro de nível que o Bernardo Silva jogava era sacanagem. Sacanagem. Ele ainda tem contrato até 2025. E o valor de mercado dele depois dessa temporada... Eu acho que menos de 80 milhões de euros o City nem conversa. Pelo Bernardo Silva. Aí é aquela coisa. Aí ó. Aí teve uma reunião do Jorge Mendes com o Barcelona. E um nome que surgiu foi o Bernardo Silva. O Xavi é um grande fã. Normal. Eu também sou. É aquela coisa. Aí falou. O Manchester City vai colocar um preço enorme pelo Bernardo. E não é um acordo possível pro Barcelona hoje. Apenas se o Frank de Jong sair. Cara. Eu posso estar 120% errado. Mas eu duvido que o Manchester City vai facilitar a vida do Barcelona pra contratar o Bernardo Silva. Aquela coisa. A gente aceita liberar. Mas vai ser 80 a 100 milhões de euros. Mas no mínimo. Pra botar um mínimo muito assim, otimista pro Barcelona. 75 milhões de euros. E o Barcelona numa puta crise financeira. Como é que você vai encaixar uma cotação de 70 milhões de euros no teto. Que você tem que fazer ganho de 500, 400 milhões de euros. Explica pra mim. Eu ia fazer um vídeo tipo assim. Cara. É aquela coisa. BC contra as ilusões. Pra mim isso aqui é uma ilusão. Pra mim isso aqui é muito mais pra dar aquela coisa. O Fabrício Romano como jornalista ele dá a notícia. Mas isso aqui sai muito mais pra dar um nível de esperança pra torcida. Cara. Não é um negócio palpável pro Barcelona. Pelo menos nessa temporada contratar o Bernardo Silva. Mesmo se sair o Frank de Jong. Mesmo se sair o Frank de Jong. Já estão vendendo o fato. A possibilidade de vender o Frank de Jong já é muito grande. Por causa de déficit financeiro. Você vai gastar o que? 70, 80 no Bernardo Silva? Mano. Simplesmente não faz sentido. E eu acho que o Guardiola vai fazer de tudo. De tudo pra manter o Bernardo Silva. Tem contrato por mais 3 anos no mínimo. E o preço vai ser imoral. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou.